Quando eu assumi o livramento, não tinha uma única unidade básica de saúde funcionando. Não tinha uma única equipe de estratégia de saúde da família. Hoje nós temos uma cobertura de 70% da cidade. Já somos referência, a estratégia de saúde da família sobre o comando da secretária Natália, já foi referência em publicação de revistas de circulação nacional. É isso que nós estamos falando. Então, é claro, alguns não querem falar. Quando se fala sobre isso, trocam de assunto. Ou nunca comentaram sobre esse assunto. Eu lamento que, inclusive, pessoas da imprensa nunca tenham alguns comentados sobre esse assunto. Eu lamento não ter vindo também na Globo. Eu falei mil vezes sobre isso. Não, você está dizendo que vem aqui no nosso... Eu acho que o prefeito fala, sim, com relação ao diálogo da imprensa. Hoje eu coloquei essa nota na coluna, com relação à sua ida na Polícia Federal. Ontem nós tivemos extrema dificuldade, você procurou a sua assessoria, procurou todo mundo ontem. E ninguém quis falar sobre a sua ida à Polícia Federal. Mas foi falado na tribuna da Câmara de Vereadores pela nossa base. Mas nós procuramos aqui... De manhã. Não, mas os nossos repórteres, prefeito, me procuraram. A mim, não. Procuraram a sua assessoria, procuraram. Então, o que eu quero dizer é que sempre se procurou. Aqui nesse programa, várias e várias vezes, o prefeito vem aqui. Porque aquela história, prefeito, se o senhor não tem nada para esconder, não tem nada para... Vem aqui e fala, quanto mais claras as coisas... Eu acho que não é o senhor, prefeito, é a comunidade que pede. É a comunidade que pede o esclarecimento. E hoje, ontem, por exemplo, eu não fui aí. O que eu fiz? Eu liguei para a Polícia Federal, procurei. E aí, aquela... A fonte minha que eu coloquei foi a própria Polícia Federal que me avisava. Eu gostaria de ter conversado com o senhor, para dizer, prefeito, o que vai acontecer? Porque eu acho que não, não. Eu acho que quanto mais claro, prefeito, é bom para todos nós. Mas me parece que tu só tem interesse quando é negativo contra mim. Assim como tu recebe, porque a minha assessoria de comunicação tem um grupo de WhatsApp. Toda a imprensa de Santana, do Livramento, recebe todos os dias... Mas eu não estou nesse grupo, prefeito. Está nesse grupo. No WhatsApp, não. Toda a imprensa de Livramento recebe... Eu estou nesse grupo, William. Toda a imprensa... Hã? Está nos e-mails. Não, no WhatsApp. É o mesmo material. Bom. Recebe por e-mail, certo? Recebe por e-mail todos os dias e não faz um comentário sobre aquilo que nós entendemos como conquista, que é positivo. Então, eu acho que a imprensa tem que cobrir o que aparentemente é negativo, o que é negativo e o que é positivo. Um fato. Eu gostaria de fazer um adendo aí, pessoal, que é importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta depois. Só esse adendo, assim, eu gostaria de dizer que o prefeito Glauber, como prefeito, ele, inclusive, ele tem algumas prerrogativas que ele não usou. Ele poderia ter alegado agendas anteriores e não ter comparecido nesta data na Polícia Federal e pedir remarcação. É uma propriedade que é vinculada ao exercício do cargo. O prefeito poderia, considerando que era um assunto que envolvia tecnicidade e órgãos da prefeitura, alegar que ele não detinha toda a informação e responder as questões por escrito. É uma prerrogativa do prefeito. O prefeito não fez uso dessas prerrogativas e compareceu à Polícia Federal para prestar os esclarecimentos na primeira vez que foi chamado. E foi lá, de peito aberto, responder as questões. Porque é exatamente o que está sendo colocado aqui. O Glauber não tem responsabilidade sobre a execução incompleta, errada, o mau uso do dinheiro público feito na gestão do Weiner. Então, aliás, mais uma questão. Sequer havia tempo hábil para o prefeito Glauber corrigir o projeto. Porque quando se assina um contrato, ele tem estipulado um prazo de execução. O prazo de execução se encerrou na gestão do Weiner. Então, não havia mais o que ser feito com relação ao projeto. E, neste momento, é esclarecer, prestar as informações à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, esperando que tudo se esclareça e que o verdadeiro responsável pelo mau uso do dinheiro público responda por isso. Velei, tem um ouvinte aqui fazendo pensuramento e que é o seguinte. O ex-prefeito Weiner declarou aqui que o processo contra ele tinha sido arquivado. Foi isso mesmo? Sim, foi. Exatamente. Eu não tenho essa informação. Agora, também, eu não acompanho a vida processual do ex-prefeito Weiner. Porque, aliás, eu gostaria de dizer que são muitos processos. Muitos processos passaram por mim na Procuradoria, né? Em relação ao centro de execução digital. Sim, mais uma informação que eu gostaria de colocar aqui. O prefeito Weiner está entre os campeões em condenação pelo TCE em devolver dinheiro para o município que ele administrou. E, até agora, ele não devolveu um real. Ele está entre os dez maiores devedores de prefeituras do Rio Grande do Sul por condenações do TCE. Ou seja, que a prefeitura não tem conhecimento, no caso, desse arquivamento de processo em relação à questão do centro de execução digital. A Procuradoria Municipal, cargo que eu, com muita honra, exerci por três anos, não estou exercendo mais, em razão do compromisso assumido frente à Santa Casa, ela acompanha os processos onde o município está envolvido. Então, lá não se acompanha as ações movidas contra o prefeito Weiner. Se ele está dizendo que algum inquérito foi arquivado, eu tenho certeza que muitos outros continuam abertos. Outra pergunta também de outro ouvinte aqui, ele pergunta se em dezembro, quando findou o governo do ex-prefeito Weiner, se foram entregues as negativas Calque, Siaf, Cadim, etc. Vocês receberam essas negativas? Bom, eu assumi a Procuradoria do Município em abril de 2013, não tenho conhecimento em janeiro, mas eu logo me deparei com problemas com Calque e Siaf, que obviamente eram relativos aos anos anteriores. Aliás, todos os problemas que nós tivemos nos primeiros três anos de governo de Calque, Siaf, foram relacionados a programas e projetos da administração anterior. Isso, e nós conseguimos captar a verba em alguns setores e receber alguns repasses, porque eu obtive uma liminar que perdurou por quase dois anos na Justiça Federal, permitindo receber recursos para Santana do Livramento, ainda que no Siaf e no Calque, em razão da gestão Weiner. Então, eu obtive um provimento judicial para o município não perder recursos, mas vários apontamentos relativos, aliás todos, como o Glauber disse, relativos à ineficiência de execução, falta de prestação de contas, da gestão Weiner Machado. Fernando, eu gostaria só de fazer uma colocação. Primeiro dizer que eu acho que é importante as colocações do prefeito e eu particularmente que, às vezes com mais frequência, outras vezes nem tanto, venham a esse espaço aqui, eu me ressinto como santanense, como alguém da imprensa e como cidadão e também como eleitor do prefeito Glauber, da presença dele. Nos últimos anos, nos últimos três anos, vem muito pouco aqui, então, se há falha do lado da imprensa, eu acho que há falha, assim, do lado do governo. Essa é uma opinião subjetiva, mas é minha e eu faço questão de expressar de forma fraterna e respeitosa. Eu acho que uma das falhas do seu governo, prefeito Glauber, é na comunicação, não no setor da comunicação, especificamente em relação ao Willian, do próprio secretariado seu, que se comunica muito mal e não sabe aceitar as críticas, torna as críticas como fosse fonte de desafeto ou de isolamento. E muito pelo contrário, a crítica é para corrigir rumos, para amadurecer a gestão, para qualificá-la. Agora, eu nunca vi tu elogiar o nosso governo, tu só critica. Tu só tem crítica para fazer o governo, é uma postura parcial. É uma postura parcial, desrespeitosa, entende? Só critica, só critica. E quando eu vinha aqui, eu vou dizer publicamente, eu já disse para o doutor Antônio, eu já disse para o doutor Antônio e já disse para o Camal. Não, não. Não, eu já disse para o doutor Antônio, eu já disse para o doutor Antônio e disse para o Camal, por que eu deixei de vir aqui? Porque quando eu vinha aqui, o senhor era um dos que ficava com cara de paisagem e não me perguntava nada. Uma vez eu tive com o senhor aqui. Não me perguntava nada. Uma vez eu tive aqui. Aí eu dava as costas, no outro dia me baixava o pau. Uma vez eu tive aqui. O senhor não tem coragem de me criticar na minha frente. Não, aponte para mim. Não, aponte para mim. O senhor não tem coragem. Me respeite. O senhor me respeite. O senhor não tem coragem, tá? Uma vez eu me encontrei aqui. O senhor não tem coragem, não tem postura. O senhor é um político fracassado, é um político fracassado. O senhor não está a altura, não quer político fracassado. O senhor é um político fracassado. Viu? Aí está todo desequilíbrio. Tu é desequilibrado. Não, não só desequilíbrio. O senhor tem má fé. O senhor tem má fé. Não aceita crítica. O senhor tem má fé e é mal intencionado. Não aceita crítica. E é um covarde, que só fala pelas costas. Covarde é tu. Covarde é tu. Que vem aqui e vem agredir um profissional da imprensa nessa bancada aqui. O senhor é um covarde. Que não seja grande. O guarda é tu, rapaz. Moleque. Seria possível a gente manter o foco, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta pra... Por favor, por favor. Até pra gente pegar aí... Eu não posso evitar. Eu não posso evitar. Não, não. Não, não. Tudo bem. Tá, tá. É isso. O senhor... O senhor, isso, isso, isso. O senhor, isso, isso. O senhor, isso, isso, isso. Não aceita crítica. O senhor só sabe criticar pelas costas. O senhor só sabe criticar pelas costas. O senhor só sabe criticar pelas costas. Estou todo dia aqui porque tu não vem aqui. O senhor é covarde. Estou todo dia aqui. Covarde é tu, moleque. Covarde. Não tem postura na função que tu tá Pessoal, por favor, eu acho que o prefeito Não é por aí O prefeito tem O prefeito não tem condições de estar todos os dias aqui Até porque envolve toda uma série de outras responsabilidades Mas o prefeito que tem essa postura Não merece respeito mesmo Não merece respeito A pergunta do ouvinte em relação a Santa Casa Vamos voltar Em relação aos salários atrasados Aparentemente havia uma intenção De colocar em dia os salários atrasados Até o dia 15 de maio Isso é procedente? Vai se conseguir ou não? Não, jamais houve esta promessa Na realidade, na última sexta-feira passada Nós pagamos Parte de uma folha É importante que se diga Eu adotei na Santa Casa A sistemática de Vales quase que lineares Então o que tem acontecido Quem tem os maiores salários na Santa Casa Médicos, o administrador Enfermeiros padrão Tem atrasos maiores Se for considerar competência E quem ganha menos Está com os salários mais em dia Então assim Eu tenho gente na Santa Casa Que já recebeu o abril Porque quando Eu dei um vale de 500 De 200 De 600 E ele Gastou no comércio local Ele fez um consignado Que a Santa Casa pagou Ele já está com o seu salário de abril Pago Agora os maiores salários Tem gente que não recebeu ainda A totalidade de fevereiro Em razão Dessa sistema de vales lineares Na sexta-feira passada Eu fiz então Um pagamento de 150 reais Para quem já tinha recebimentos Por conta de abril E um pagamento de 500 reais Para quem ainda tinha saldo De fevereiro O que nós Combinamos com os trabalhadores Era assim que receber O primeiro repasse da plena Fazer o pagamento De um salário cheio Um salário integral Para todo mundo Para todo mundo Para os médicos Nós tínhamos nos comprometidos De pagar uma competência integral E uma meia Parcela Do atrasado Porque os médicos É a classe que estão com Os atrasos maiores Dentro da Santa Casa Então Este é o compromisso De fazer isto Agora no meio do mês Com relação a plena Eu gostaria até De informar a população Que tinha muita gente Dizendo que não ia dar certo Que o dinheiro não ia chegar O dinheiro federal Já aportou Hoje Nos cofres do município Agora É uma relação Santa Casa com o município Para receber isso Na sexta ou na segunda-feira Na realidade Parte do repasse federal Ele é fixo E parte é o variável Que é a produção É a IH É o cidadão que internou O procedimento feito No ambulatório Que tem que ser informado No sistema Então Eu preciso Já informei Para a Secretaria A produção de abril E tiveram alguns Apontes de inconsistência Erro de CBO Esse tipo de coisa E eu tenho até Segunda-feira Para corrigir isso Para mim receber Se o meu faturamento Conseguir corrigir isso Até amanhã Ainda há a possibilidade De a gente receber Da prefeitura amanhã Se não Será na segunda-feira Quantos abraços Quantos abraços Dessa Santa Casa Hoje Como Quantos abraços Dessa Santa Casa Por que quantos abraços Hoje é o dia do enfermeiro Ah é Não Os enfermeiros tiveram Com uma festinha lá Mas eu tive envolvido Numa série de compromissos Inclusive tive hoje No judiciário No judiciário No Ministério Público Mas eu vou Vou aproveitar A potência desse microfone Para me mandar O meu abraço Para todos os enfermeiros Eu estou fazendo isso aqui Deixa eu aproveitar Que o prefeito está aqui E perguntar para ele Prefeito O senhor se diz Tão afeito ao diálogo Eu tenho assistido Depois que a TV A plateia começou A transmitir as sessões Da Câmara E é um É um lamento Quase que cotidiano De todos os vereadores Que choram A sua presença Na Câmara O senhor dizem Que o senhor nunca foi Na Câmara de Vereadores Não Deixou perguntar Depois o senhor responde Que o senhor não vai na Câmara Que o senhor despreza a Câmara Que o senhor não respondem Os pedidos De informação E o senhor é oriundo da Câmara Por que isso Prefeito Eu fui várias vezes Agora Mas não é o que eles dizem Eu fui várias vezes Fui em sessões na Câmara Agora alguns Quando eu fui Não estavam Só que alguns Querem me convocar Eles não tem o poder De me convocar Entende Então eu acho Que a gente tem que respeitar A independência Entre os poderes Nós respondemos Os pedidos De informação Tudo aquilo que é Perguntado Nós temos respondido Eu sempre fui afeto Ao diálogo Agora eu volto a dizer Eu não aceito Que me desrespeitem E lamentavelmente Tem pessoas Que me desrespeitam Se me respeitassem Teriam um tratamento Mais ameno Agora eu Eu Alguns podem não gostar Do meu estilo Eu não levo desaforo Para casa Nem eu Nem eu Eu também não levo O senhor O senhor faz o que o senhor quiser O senhor faz o que o senhor quiser Eu não vou lhe responder A altura Do que o senhor me chamou De moleque Pelo cargo Que eu exerço hoje Pelo cargo Que eu exerço hoje Que eu sei que vou me complicar Se não o senhor ia ter A resposta à altura Eu quero responder ao ouvinte Que eu estive nessa bancada Nos últimos três anos Apenas em duas oportunidades Com o prefeito Glauber Me lembro bem Uma oportunidade Inclusive ele disse Que estava vindo Como é que é Com tênis Por centro da cidade Há dois anos e meio atrás Então eu nunca convivi com ele Nunca privei com ele Nessa bancada aqui Quando ele disse Que nós aqui somos covardes Criticamos O problema é que o prefeito Glauber Ele chamei o senhor de covarde Ele tem uma dificuldade Covarde é tu Ele tem uma dificuldade Não, mas eu não vou aceitar Quieto, não Um prefeito veio pra cá Pra chamar um radialista covarde Ele já tocou um aqui Só que eu sou diferente Me permitem uma parte Eu estou tentando Nem de ti, não Nem de ti Eu não vou dormir hoje Com medo de ti Eu gostaria de fazer Uma intervenção E Calírio, me desculpe Mas é molecagem Um sujeito que pode usar O microfone todo dia Dizer que o prefeito Não vira aqui E quando o prefeito Está aqui Usado esse tipo de tratamento Ele que agrediu Descortês e ignorante Ele que agrediu E não é a primeira vez Ele tem precedente Não é a primeira vez Não é a primeira vez Eu vou atacar o meu governo É isso que ele faz O Glauber Só um momentinho A última pergunta Inclusive estamos em cima do horário A saída do Edu De vice A saída do Da Do Do Eu ia fazer uma pergunta Nesse sentido Que o vice-prefeito Disse aqui Que nós alvoramos em buraco O vice-prefeito Disse aqui Então tá Então deixa eu fazer a pergunta Sem briga É muito tempo que se fala em buraco É por isso que eu comprei O Zinho de Asfalto Viu O Glauber Só uma perguntinha Questão Edu Partido Quem seria o vice hoje? Teu Olha Quem deverá indicar o vice É o O PROS E pelas conversas Seria o Bário Nós temos tido O principal nome Que é Provável Que em breve Seja anunciado Como já é Precandidato ao vice E é um excelente vice Define quando? Lá em breve Nós estamos fechando isso É Noventa e nove por cento Provável que o PROS Indique o nome do Do ex-secretário Mário Santana Que é um grande nome Um grande gestor Um grande articulador De políticas públicas E que deverá estar conosco Na composição da chapa majoritária Se assim o PROS entender Existe a possibilidade De uma chapa pura Com o Dagberto Como vice-prefeito? O próprio O próprio Dagberto Já descartou isso Nós tratamos com a possibilidade De composição Na vice-prefeita Com o PROS